Secretária, saindo um pouco da Covid-19, um outro assunto que foi pauta hoje mais cedo, inclusive no Metro 1, foi informação da Sociedade Baiana de Nefrologia, dizendo que a doença de RAF não é só transmitida pelo peixe-badejo, mas por diversos outros frutos do mar. O que a Secretaria tem de informação a respeito disso? Já existe alguma indicação para controlar o consumo de pescados em Salvador, no Recôncavo, enquanto não for esclarecido as causas de fato da transmissão da doença? Essa doença ainda é uma doença que a gente vem estudando, principalmente os agentes que promovem a doença, lembrar que ela é uma doença que é um pouco imediata, ou seja, após a ingestão do marisco, do peixe, do pescado, as pessoas têm um sintoma, ela é autolimitada, a hidratação é extremamente importante, por isso que ela chama de doença da urina, e a pessoa pode realmente sangrar por aí, mas a hidratação é importante e a notificação. Quanto mais casos notificados de forma correta, melhor a gente consegue entender a doença e buscar as causas e ter uma resposta mais imediata para isso. Mas ainda está no âmbito da investigação e a vigilância epidemiológica vem monitorando todas as regiões aqui da Bahia. Mas em relação ao controle do consumo de pescados, de frutos do mar, ainda nada? Não, nada ainda proibitivo em relação a isso, até por conta mesmo dos sintomas que são autolimitados, é só que as pessoas precisam estar atentas.